Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles novos e usados é na Forasteiro Games. E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje galera eu trago aqui novas informações sobre o Playstation 5. Tem alguns dias que saiu essa informação, mas eu sei que tem muita gente aí que ainda não viu e tal. Já vou falar, mas antes clica embaixo no gostei que isso ajuda muito o canal. Se inscreve se é novo pra não perder nenhum vídeo. E é o seguinte galera, a GameStop, uma das maiores lojas de games que tem hoje no mercado. Eles revelaram as especificações do console do PS5 e é bastante curioso. Apesar que algumas a gente já sabia, porque até o arquiteto da Sony, da parte do Playstation, o Mark Cern já tinha falado. Mas, eles confirma. A gente não sabe se a GameStop tem alguma ligação com a Sony e tal, pra falar sobre. E também, por ser curioso, que eles colocaram uma opção na qual a pessoa que quer garantir a pré-venda do PS5 na GameStop, eles colocaram uma opção pra pessoa colocar o seu e-mail pra quando tiver disponível receber essa notificação aí. Então, se eles fizerem essas opções, é porque talvez a GameStop tenha alguma informação aí. Eles tem essa garantia do que eles estão dizendo. Que no caso, eles falaram sobre as especificações do PS5. Algumas que a gente já sabe e tal. Por exemplo, eles especificaram que o PS5 será totalmente compatível com TVs 8Ks, áudio 3D, high tracing, que a gente já sabia. Será compatível com o cartão de PS4 ou PS5, que terá retrocompatibilidade, a gente também já sabe. Incluindo os jogos do PSVR, o áudio de realidade virtual do PS4 também será compatível com o novo console, que no caso seria o PS5. E outra coisa também, que a GameStop também fala, que a presença de um SSD dedicado, em vez de um disco de rígido tradicional, em um chipset AMD de 8 núcleos, projetado de forma personalizada. Eles garantem essa especificação. Então, assim, cara, é curioso, porque a GameStop é uma loja muito grande, cara, muito conhecida aí no mundo. Então, eles com certeza devem ter alguma ligação, e eles confirmam isso daí. Beleza que a gente já sabe de alguns aí, né, que a própria Sony tinha falado, mas eles garantem isso aí, né. Cara, interessante, né. Então, tá aí a informação do vídeo. Era apenas essa mesmo. Lembrando vocês, o PS5 lança no final desse ano, se tudo ocorrer certo, porque estavam dizendo aí, talvez, de adiar por conta daquele surto do Corona aí, né. Então, espero que tudo se passe, tudo é só um surto aí que passe, porque tá chato, né. Enfim, informações do vídeo era essa. Informação, no caso. Comenta aqui embaixo, me segue no Twitter, no Instagram. E até aí, galera. Valeu, falou e fui.